Pisa Caoa Seminovos, três oportunidades imperdíveis de veículos abaixo da tabela FIP pra você levar seu seminovo pra casa, né Paula? É isso mesmo, Raquel. Temos o Virtus Comfortline 1.6, apenas R$ 75,900. Único dono, R$ 5.000 abaixo da tabela FIP. R$ 5.000 abaixo da tabela FIP, gente, olha que oportunidade. Agora, tem também esse C4 aqui, Cactus, né Paula? É isso mesmo, 2022. Pra quem está procurando uma oportunidade de um 0KM, temos essa grande oportunidade. Que tá lindo, que tá maravilhoso, que eu sei que você quer levar pra sua casa. E pra finalizar bem, vamos falar dessa Tracker? Tracker 2022, Raquel. Apenas 29.000 KM rodados, R$ 129,900. Detalhe, ela é a Premier 1.2. Eita que só tem... Eu falei! Três oportunidades imperdíveis de você levar o seu seminovo pra casa. E é só aqui na Pisa Caoa Seminovos. É isso mesmo. Vem pra cá.